o dia a dia, porque faz muita diferença, uma mulher, quando ela cuida do seu próprio dinheiro, quando ela cuida das suas próprias finanças, né, é uma mulher que ela é dona da própria vida, né, a vida é dela, né, ela é diferente, ela se empodera com isso, né, e é importante, por mais que seja uma reserva pequena, que seja, essa mulher tem aí essa organização de estar cuidando do seu dinheiro, né, que isso faça parte cada vez mais de todas as mulheres, que as mulheres possam realmente ter essa educação financeira para que elas possam, cada vez mais, autoestima melhora, você se sentir mais segura quando o dinheiro está na sua mão, né, você, a partir do momento que você tem uma reserva de emergência que seja, você não tolera qualquer casamento, você não tolera qualquer abuso, você tem, você, quando tem uma oportunidade, você fala, nossa, posso realizar, né, então é bem diferente, eu acho que, para mim, faltou, isso está acontecendo agora, e, cada vez mais, se faz necessário uma plataforma como essa, as plataformas de sentido de educação financeira.